Cabo! 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 Chegou em casa, Guga? Cheguei, cheguei. Me sinto em casa aqui. Bom demais voltar nesse lugar. Como é que é enfrentar o Havaí? Ah, sentimento meio diferente, mas... A gente tem que defender nosso clube, nosso atlético. Buscar os três pontos aqui. Quem é? Guga? Achou ele? É muito bom! É muito bom! Nós aqui tive grandes momentos, coração até apertado. Fico lembrando de tudo que passei aqui. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade, por o povo daqui, pelo Alfaí, por tudo que vive aqui, mas agora pensar no Atlético, amanhã a gente tem um grande jogo, uma grande missão que temos que ganhar, é tomar o caminho da vitória, é tomar confiança com a equipe também, a gente tem um grande desafio e para isso a gente tem que voltar o caminho da vitória para chegar aqui na feira-bola. Muito carinho dos torcedores chegando no aeroporto, aqui na porta do hotel também, a gente é muito querido aqui. Sim, sim, graças a Deus eu tive uns grandes momentos aqui e a torcida também me acolheu muito, me apoiou muito, mas enfim, fica isso, só a saudade, agora a gente tem que pensar no jogo de amanhã. Eu curti esse vídeo e você, ajude o Galo a ser ainda maior nas redes sociais. É, sim, graças a Deus.